Olá, Rodrigão! Esta quarta-feira traz sol entre nuvens para todo o Mato Grosso do Sul. A temperatura mínima aqui na capital marcou 18 graus agora pela manhã e a tarde não deve passar de 30. Em Viema, faz até 29 graus e para Eldorado, o termômetro atinge máxima de 28 graus. E agora a gente confere como é que fica o clima lá em Três Lagoas, região do Bolsão. O dia começou com a temperatura de 15 graus e agora à tarde a máxima sobe e atinge 32. Para a cidade de Rio Negro, no norte do estado, a máxima fica com 34 graus. E a gente indo para a região do Pantanal, em Porto Murtinho, termômetro sobe e chega a fazer 35 graus por lá hoje. E com a volta das altas temperaturas, a umidade mínima do ar segue abaixo do normal. Então é muito importante tomar bastante água, evitar exposição solar e, se possível, umidificar também os ambientes. A gente fica por aqui, desejo uma ótima tarde a todos e até a próxima!